é isso aí pessoal mais um registro aí pra vocês tô aqui pessoal em batalha batalha que a cidade faz parte aqui do estado de alagoas e é conhecido como a terra do leite né tá lindo demais pessoal da batalha aqui é muito bonito a cidade maravilhosa e a gente tá aqui ó fazendo mais um registro mostrando a vocês essa entrada aqui né essa entrada aqui da cidade ali logo em frente ali tá feliz 2022 feliz 2022 bonito pessoal bonito mesmo e aqui é onde vai pra o centro né aqui no centro da cidade é um posto aqui bom aí pessoal bem enfeitadozinho organizada aqui a entrada aqui da cidade de batalha lagunas beleza mais um registro aí pra vocês espero que vocês tenham gostado e isso aí próximo então é isso aí pessoal o que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo beleza e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.